Oi rapaziada, então mano, hoje é um vídeo novo, é bem provável que seja um vídeo novo, ou de vlog, dele vlog, react, qualquer coisa possível, jogo, tudo, porque o que passa na minha cachola nem eu sei, tá ligado? Então tem chance de sair qualquer coisa. Bia, dá um recado aí pro pessoal aí, dá aquela moral aí. Fala aí rapaziada, se inscreva no canal, dá aquela moral no like, compartilha o vídeo, não esqueça de ativar o sininho e baratonar todos os vídeos. Rapaziada, vamos logo direto pro vídeo, sem muita enrolação, sem muita frescura e bora, fui. Caramba, tá de cabeça pra baixo, vamos na moral aqui. Voltou. Não, vamos logo pro vídeo, bora. Então rapaziada, tem uma plataforma aí, que é essa plataforma aqui, ó, que eu tô mexendo ela pro lado e pro outro. Então, como que eu posso tá dizendo? Ela tem o que você prefere. Quem já lembra da época do Weiner, da época do pessoal que já gravou isso, do que você prefere, mas só que você me lembra era de Leis, tá ligado? Hoje, vamos fazer um que é diferente e é do brasileiro. Comenta aí embaixo pra ver se a gente vai ter uns pensamentos iguais assim. Uma barca de sushi. Uma barca de açaí ou uma barca de sushi? O que vocês preferem? Eu, eu gosto dos dois, mas eu gosto mais de doce. Mas só que tem outra coisa, eu nunca comi barca de açaí. Então, eu quero experimentar barca de açaí. Barca de sushi eu já comi, tá ligado? Próximo. Torta de frango ou bolo de cenoura com chocolate? Empadão de frango ou bolo de cenoura com chocolate? Pô, mano, te falar aí. Empadão de frango, tá ligado? Eu já te escrevi, mano, empadão. Mas hoje mesmo, ontem, quer dizer, ontem já tava com desejo de comer. E no empadão de frango, parece um desejo de grávida lá ele. Aí, viu, a maioria, pô, pessoal gosta de salgado. Churrasco ou pizza? Pô, daqui é meio pesado, hein? Meio complicado. Churrasco ou pizza? Depende, cara. Tem que estar no top do churrasco e no top do top da pizza. Pizza. Eu comeria pizza por um simples motivo. Pizza eu como mais quantidade do que churrasco. Churrasco eu como pra car... Mas eu como mais quantidade de pizza do que churrasco, tá ligado? Então eu prefiro pizza. Aí, viu, a maioria também. Um ano sem poder comer carne, um ano sem ver a segunda pessoa que aparece. Ah, um ano sem poder comer carne, um ano sem ver a segunda pessoa. Calma, deixa eu ver quem é a segunda pessoa. Eu não sei quem é a segunda... Eu vou botar daqui mesmo. Não sei, independente de quem seja, eu não quero ver essa pessoa por um ano. Chata pra car... Eu prefiro um ano sem ver a pessoa. Porque ficar um ano sem comer carne, não dá, não. Eu não sirvo pra isso daí, não. Vamos ver quem é. 80% de vila. Ovo de Páscoa ou Paçoca? Ovo de Páscoa. Porque, pô, ovo de Páscoa... Você pode comer uma mais variedade... Pô, a mais aí, tá ligado? Páscoa não, pô. O Páscoa é só uma, pô. Pra te soltar, tá ligado? Nunca mais tomar refrigerante ou nunca mais tomar suco? Nunca mais tomar refrigerante. Eu já não tomo refrigerante mesmo? Se tiver tudo isso hoje em dia, suquinho da fruta pro pai, dá. Pão com requeijão cremoso. Ah, mas o pão com mortandela é bom. É bom, mano. O pão com mortandela, ele é bom mesmo. Na hora que tem aquele pãozinho quentinho, passa manteiga, manteiga derrete e vem com a mortandela. É bom demais. Mas pão com requeijão também é outro bagulho. Vamos ver? Eu acho que vou... Aí, viu? Pão com requeijão. Ô, banana. Pô, mas também... Lá ele dá na nana. Ô, na nana dá pra fazer vitamina. Ah, mas manga dá pra fazer sul. Mas eu gosto mais de vitamina. Mano, vai. Vou na banana mesmo. Peixe assado ou peixe cozido? Nenhum dos dois. Nenhum assado e nenhum cozido. Eu não gosto de peixe. Com o que tem que escolher, né? Eu vou no peixe assado. Vamos pôr outro aqui, outro agora. Beijar a rola holandera pereré. Tá ligado, né? Vamos ver se tem mais quantidade de homens, meu moleque. Cinquenta, cinquenta. Passar as férias no meu peru ou passar as férias no meu pau? Lá ele, meu irmão. Nenhum dos dois. Tá maluco? Eu não prefiro nenhum dos dois. Os dois ali é complicado. No peru, pô. Lá ele. Sabe por quê? Peru é frango. Tá ligado? É, meu irmão. Vai no peru mesmo. Eu aposto que todo mundo teve o mesmo pensamento do que eu. Falaram perua é de comer. Caipiroca ou suco de maracujá? Caralho, eu sou bem foda. Todo mundo tá achando que é caipiroca. Mas não é caipiroca. É caipirosca. Pirosca. Tá ali. Caipirosca ou suco de maracujá. Tá ligado? Suco de maracujá. Não. Vai suco... O... Viu, meu irmão? Vai suco de maracujá. Queijo rolado ou queijo palmezão? Esse cara, velho. Queijo rolado ou queijo palmezão? É palmezão? Ok. Não dá, velho. Não quero nada, não, velho. Na moral, hein? Eu tenho a opção de ficar sozinho, não? Tem como é o bagulho, pô? Mano, eu acho que... Eu não quero escolher, não, velho. Tá maluco, velho. Lá ele, meu verde, queijo ralado. Tá aqui, parado, velho. Ó o som. Ó. Ó, ó. Ó, ó, ó. Ó o que eu já tô escutando. Tá vendo? O que eu tô escutando. Gay, gay, gay. Vê. Viu, todo mundo prefere queijo ralado. Cozinho da vovó ou cozinha da vizinha? Eu quero o cozinha da vizinha. Cozinho da vizinha. Aí, mano. Eu fui e... Vá aí, mano. Eu deixei. Vé, não vou pro céu, não. É o cozinha da vovó, cara. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Tamo junto a nós. Se inscreva aí no canal. Deixa o like pra dar aquela moral. E é bem provável que vai ter a parte 2. Que é maneiro. E a parte 2 vai ser diferente. Tamo junto a nós. Fui. Tchau. Tchau.